Eu consegui um papel para todos vocês na peça que eu vou fazer. Titanic, o musical a bordo. Sabe por quê, Dona Jo? Porque todos... Todo o elenco original está preso porque são moambeiros na empresa Mahaba Engenharia. Eu sou o diretor. Eu decido. Eu mando em tudo. Eu vou ser o protagonista. Ciro. Claro. O Jack é incrível. Mas era, né? Leonardo Caprio está igual. Abusélio vai ser o capitão. Omar, esse gostoso, vai ser o marinheiro gostoso que vai ficar sem camisa, tipo toda gostosa, tentando me beijar, tipo todo. E Dona Jo vai ser a mãe da Rose. Ai, então eu vou ser a Rose. Não. Você vai ser um violinista que vai ficar no fundo o tempo todo, vai ser cigado pelo mar junto com o navio. Eu quero só jogar no casino. Eu gosto de cruzeiro, mas joga no casino. Não, só mau caráter. Ustedes vai ser o iceberg. Vamos lá. Descarada. Mas o que vai ser a Rose, gente? Só sobrou eu e Tereza agora. Terecita, ustedes vai ser a cantora da cena principal. Ai, meu Deus! E a Rose é esse maricão lindo que me faz feliz. Música, música maestra. Música, música maestra. Música, música maestra. Fiiiit way Espera aí, só um minuto, Tereza. Será que a gente podia fazer mais um casal assim nessa peça? Um casal mais desconstruído? De repente, assim, um atriz. Vem pra cá, Omar. Vamos fazer junto? Eu acho melhor. Por favor, Tereza, vai. É tua, é tua, é tua, é tua. Fiiiit way Será que a gente não foi, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua. Vem pra cá, Omar. Fiiiit way Teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso já tá na pior, porra, que quer dizer também, né?